Porque agora vamos fazer aquela viagem, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Minha amiga jornalista Glória Maria já está lá. O uniforme de vocês é bacana mesmo, hein? Dá um destaque aí junto com esse cenário em vermelho e branco. Mas Glória, vamos falar aí dessas curiosidades e peculiaridades do nosso estado, né? Porque parece que foi encontrada uma jaguatirica. Conta pra mim onde, menina? Isso mesmo, Israel. É, primeiramente, bom, mas foi encontrada uma jaguatirica dormindo tranquilamente na cama de uma criança na noite dessa segunda-feira em Nioaki, cidade que fica a 180 quilômetros daqui da capital. No primeiro momento, ela foi confundida com um filhote de onça pintada. Segundo o dono da casa, a janela do parque estava aberta e quando chegou em casa se deparou com o animal deitado. Quem está nos acompanhando pode ver a foto da jaguatirica bem tranquila, deitada aí na cama da criança. O morador fechou a porta do quarto, acionou a Polícia Militar Ambiental. Quando os policiais chegaram na casa, viram que o suposto filhote de onça, na verdade, era uma jaguatirica adulta. Como ela estava em um local fechado, eles decidiram colocar uma gaiola de contenção na porta do quarto. Após a avaliação da Polícia Militar Ambiental, a jaguatirica foi solta em seu habitat distante do perímetro urbano, já que não apresentava nenhum ferimento. Israel, eu falei com o dono da casa, o Aguivaldo, ele que encontrou o animal deitado na cama da netinha dele, e ele mandou um vídeo aí mostrando a reação dele no momento. Vamos assistir. É assim, ó. Aqui você não pode sair de casa que os gatinhos tomam a cama. Olha a gotiricazinha. Apesar aí dessa situação, né, todo mundo rindo, achando legal, graças a Deus a oncinha foi capturada bem, saudável, não tinha nenhum ferimento, a criança também não estava no local no momento, então assim, só foi um susto para todo mundo, uma curiosidade que aqui no nosso estado é muito comum, e fora isso está tudo certo. Então, vamos lá.